Olá gente, vamos falar de gordura? Vamos desmistificar a gordura? A produto animal tem gordura saturada, os produtos vegetais são os melhores para consumir, produto animal só gordura saturada. Então vamos lá, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer aqui a nossa matemática, a nossa contabilidade? Costela suína assada, está lá na tabela da Unicamp, eu já falei para vocês, né? A taco. E nós vamos olhar também a pupunha. A pupunha, eu acho que muita gente aí sabe, principalmente o pessoal do norte do Brasil, que é uma espécie de palmeira que tem no norte, e essa frutinha, ela também é uma frutinha bem gordurosa. Essa pupunha aqui, está lá na taco, na tabela também, pupunha cozida, tá? Teor de gordura nos dois, na costela assada e na pupunha cozida. Vamos lá, na costela nós temos 11,8 gramas de gordura saturada e 100 gramas, tá? 13,9 de monoinsaturada e 3,1 de poliinsaturada. Na pupunha nós temos 3,1 de gordura saturada, 6,8 de monoinsaturada e 0,4 de poliinsaturada. Isso aqui por cada 100 gramas da pupunha cozida. Agora a gente vai fazer aquela contabilidade clássica que eu fiz no último vídeo, que eu fiz no vídeo, como você faz isso na calculadora, tá? Eu disse naquele vídeo que você tem que encontrar 1%, você vai encontrar 1% de 28, que foi a soma de tudo isso daqui. Então, 1% de 28,8 é simples de fazer, é só você fazer isso aqui, ó. Você copia o 288, tá? Tira a vírgula dele, vai ficar 288, aí você coloca um zero aqui atrás. Aqui também, a mesma coisa, vai tirar a vírgula, 103, tá? E coloca um zero aqui atrás. Isso é a porcentagem, é 1% em cima do 28,8. Agora o que a gente vai fazer? A gente pega a calculadora aqui e vai fazer as divisões. Você vai dividir cada um desses, 11,8 por isso aqui, ó. 11,8 por isso, 13,9 por isso, 3,1 por isso. E aqui a mesma coisa. Se você quiser adiantar o vídeo aí, eu vou fazer tudo aqui pra você aprender. 11,8 dividido por 0,288 é igual a 40,9% gordura saturada. 13,9, 13,9 dividido por 0,288, igual a 48,2%. Vamos dividir o outro ali. 3,1, 3,1 dividido por 0,288 é igual a 10,7%. 10,7. Vamos aqui pra pupunha. 3,1 dividido por 0,103 é igual a 29,1, 29,1, 6,8, 6,8 dividido por 0,103, igual a 66%. 0,4 dividido por 0,103 é igual a 3,8%. Agora vamos ver se bate aqui. 29,1 mais 66,86, 95,1 mais 3,8. Esse aqui ficou errado, é 30,1. Agora vai dar mais certinho aqui. 30 mais 66, 96,1, 99,1, 99,9. Ficou só um aqui de diferença. A que conclusão que a gente vai chegar nesse vídeo aqui? A gente vai chegar aqui na pupunha. Lembra que esses dois aqui pertencem à insaturada. Então nós temos 66 com mais 3,8. 69,8 de gorduras insaturadas. E mais 30 aqui, 0,1 de gordura saturada. Insaturada, é essas duas aqui, ó. Então a gente tem 48 mais 10, 58, 59. Porque 7 mais 2 dá 9, praticamente 59%. 59% da costela, quase 60, né? É gordura insaturada. E mais 40,9, 40,1 quase aqui, é gordura saturada. Daqui pra cá tem diferença de 10. Eu tenho quase 70 de insaturada. E aqui praticamente 60 de insaturada. Não é uma diferença muito exorbitante se tratando de um animal e se tratando de um vegetal. Até porque, por exemplo, o coco da Bahia, lá, né? Aquele coco famoso, óleo de coco. O coco verde que dá origem ao coco seco que você compra, tira castanha. Aquela é 90% gordura saturada. Só que tem um detalhe, as questões das gorduras e da formação química na cadeia de carbono vai influenciar demais no modo que seu corpo vai metabolizar esse tipo de gordura. Cada gordura tem um princípio de metabolização no seu corpo. Até mesmo as gorduras poliinsaturadas, que são muito famosas pra promover saúde, algumas delas, se você ingerir demais, você vai ter problema por causa da metabolização no seu corpo. E isso ninguém te ensina e isso ninguém te fala. Esse é o problema. Nós estamos desmistificando tudo aquilo que diz respeito às gorduras, tá? Nessa série de vídeos, eu vou fazer essas comparações que eu tô fazendo e além disso, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar cientificamente, com base em vários estudos, como é que funciona a gordura no seu organismo, como é que o seu corpo metaboliza isso, como que funciona a beta-oxidação e por aí vai. É muita coisa. Então, se você quiser aprender sobre gordura, fica aqui, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pras pessoas aprenderem e também dá um gostei, que é muito interessante pra gente aqui no canal. E aí